Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem, sou o Igor, e hoje rapaziada, aí, olha o cenário. Quem lembra da última vez que nós estivemos aqui nesse cenário, o dia que a gente comprou nosso Ford K, né? Nosso Ford K sedã, e hoje não é diferente, estamos aqui novamente e olha só o que a gente comprou. É isso aí, rapaziada, temos Ford K aqui no canal, de novo, porém, agora é um hatch, né? É o mesmo 1.0 3 cilindros manual, esse aqui é um 16, 17. Calma, velho, eu vou explicar tudo para vocês, por que a gente comprou esse carro, mas olha aí para vocês verem que carro em filé, velho. Pesaço, tá vendo? Pouquíssimas coisas para fazer. Galera, é o seguinte, esse carro é um carro do meu pai, tá? Meu pai comprou esse carro. O que acontece? Eu vim cá ontem ver o Jetta, né? Eu vim cá ver o Jetta, meu pai veio comigo. Aí meu pai, tipo assim, ele conseguiu uma grana e tal para comprar um carrinho mais barato, né? Que ele estava a pé, aí ele falou, velho, acho que agora vai dar para comprar um carrinho. Aí ele olhou esse carro e é o carro do jeito que ele precisa, um carro econômico e tal, completinho. Aí ele falou assim, ó, se sair com preço bom, eu vou comprar. Aí, galera, o carro saiu com preço muito bom, velho. Saiu quase 30% abaixo da FIPE. Aí foi... Nossa, olha o Paulinho GTS, rapaziada. Olha isso, velho. O Paulinho GTS. Nossa, eu vou ficar de olho se esse carro vai para o leilão, hein? Aí sim, hein? Substituto G10, já pensou? Top. Bom, aí o carro saiu com preço bom, ele foi e arrematou, né? Então, galera, esse carro aí, vocês vão ver ele bastante no canal, que meu pai provavelmente vai ficar muito tempo com esse carro. Meu pai, ele vendeu o Civic G8, né? Pouco tempo depois lá. E aí estava a pé desde então, porque estava precisando de grana e tal. Aí agora conseguiu dar um respira, sobrou uma graninha. Ele foi e pegou esse carro aí para ele usar do dia a dia e tal. Então, assim, vamos fazer uns conteúdos com esse carro. Não muito, né? Porque o carro não vai mexer muito no carro, mas tem muita coisa para fazer nesse carro. Primeira coisa, arrancar essas... Olha só. Isso aqui, velho, é tipo um... Parece uma grelha de churrasqueira, sabe? Aqui e aqui. Então, vamos arrancar isso aí. Primeira coisa. Esse carro é um Ford Ka 1.0, né? 16, 17 SE. É a mesma versão do nosso Ford Ka, porém ele é hatch, tá? Esse carro, galera, ele é recuperado de roubo, tá? Esse carro, ele foi produto de furto e foi... A seguradora recuperou o carro aí e colocou para leilão. Vocês estão vendo que ele está até sem as placas, né? Então, é porque ele era de roubo. Ele tem... Ele é pequena monta, tá? Então, assim, ele teve um sinistro leve, que é a pequena monta. Então, assim, velho, o carro, ele... É isso aí que vocês estão vendo, olha só. O detalhe que ele tem, sabe o que é? Nós vamos ter que mandar pintar esse para-choque aqui, olha só. Esse para-choque aqui está quebrado. Está vendo que ele tem um quebrado aqui? E esse carro está aqui desde 2020, velho. Então, aqui, ó. Isso aqui é sol, está vendo? Queimou aqui. As borrachas aqui do limpador de parabrisa derreteram. Ó, está vendo? Está soltando tudo. Mas, ó. Todos os vídeos originais, tudo bonitinho. Esse carro sempre foi aqui de BH, né? Ó a sujeira que está, velho. Olha isso aí. A sujeira. O carro está imundo, velho. Imundo. Ó. O carro, dois anos parado, né, galera? Leilão aqui, o pessoal entra e tal. Olha só. Está precisando fazer os ajustes. Ele não é novinho, né? Igual era aquele Ford car que a gente comprou. Esse carro aqui está mais bagunçado do que aquele. Não tem pneu, ó. Mas, meu pai já até falou aqui para a gente olhar, colocar aquelas rodinhas aroquinhas nele. Para ficar mais bonitinho, né? Olha só. Esse filme aqui derreteu, velho. Derreteu. Então. Agora é ajustar, né, rapaziada? Vou ligar ele aqui para vocês. O carro está funcionando. Ele não tinha bateria. Aí. Só que ontem a gente já tinha visto que ele estava, que ele não tinha bateria. Aí. Arrumamos uma bateria meia boca aqui para pôr nele por enquanto. Até resolver tudo, né? Só para não. Deixa eu abrir aqui. A pinturinha dele está boa. Está vendo? Aí. O motorzinho é aquele mesmo. 1.03 cilindros, né? Está até arrumadinho, galera. Está sujo, né? Está tudo sujo. Mas, ó. Líquidozinho zerado. Galera, esse carro está com 49 mil quilômetros. Bem, 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 bem novinho, né? Olha só. Tudo lacradinho. Está vendo? Olha que show. O carro está legal, galera. O carro está legal, né? Agora a gente vai pôr nossa mão nele, né? Nossa mão abençoada. Dá um... Daqui a pouquinho esse carro já vai estar irreconhecível, galera. Olha só. Liguei ele aqui para vocês verem. Olha lá. 49.500 quilômetros. Está vendo? Tudo funcionando. Ah, tem que pisar na embreagem. Aí. Olha que filé. Nenhuma luz acesa. A luz que está acesa aqui é da porta, né? Que está aberta. Mas, ó. Filézinho, velho. O carro completinho, ar gelando. Tudo bonitinho. Ó. Igual eu falei. Ele está precisando de dar uma geral nele, né? Olha só a sujeira que está. Muito sujo. Olha isso aí. O carro está nojento, velho. Bagunçado o carpete ali. Deixa eu ver. Nem abrir esse porta-luva. Mas, aí, ó. Tudo aí. Tudo em dia. Velho, esse carrinho é bom, galera. Esse carrinho é bom. Meu pai andou muito naquele que era meu e gostou do carro. Até por isso que ele apaixonou com o Ford K. Aí, agora, ele veio aqui só para me acompanhar, sabe? Aí, ele nem estava olhando o carro em leilão. Aí, ele viu esse Ford K, falou. Nossa, esse Ford K me interessa. E é um preço que dá para eu pagar. Vai sair barato. Porque ele está bem zoado, né? Vocês viram aí. Então, assim. Está legal, velho. O carro está legal. Agora, é cuidado. Ele tem que... Provavelmente, a gente já vai deixar lá para pintar esse para-choque. Porque não pode nem rodar no carro, né? Tem que esperar o documento chegar para emplacar ele e tal. Como é que vai ficar rodando no carro sem placa, né? Então, a gente já deve deixar na oficina para, nesse meio tempo, pintar o para-choque traseiro. Aí, a gente vai tirar da lanternagem, depois que estiver pronto. Levar lá para fazer uma higienização interna full DT. Mas tem que ser full. Porque o negócio aqui está estranho. E também dá um trato na lata, né, velho? Polir ele bem bonitinho. Deixar ele filezinho. E depois, enfim. Aquela geral no motor. Por baixo. Aí, vem roda. Vem pneu. Isso aqui eu já vou tirar. Isso aqui eu já vou tirar daqui a pouco, velho. Esse negócio da grade aqui, que isso aqui é feio demais. Olha só. Nossa Senhora. Esse negócio aqui é estranho, velho. Eu quero ver como é que eu vou tirar isso aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Ele é parafusado aqui, ó. Olha lá, ó. Tem um parafusinho aqui, tá vendo? Ó. Tem dois parafusinhos que prendem. Deixa eu ver essa aqui de baixo. Aqui, ó. Dois parafusinhos que prendem ele. Show, né? Eu acho que eu vou tirar isso até agora. Eu trouxe a caixa de ferramenta. Pera aí, rapaziada. Me dá um minuto aqui. Rapaziada, não consegui tirar, velho. Ela tá aqui, ó. Eu até desenrosquei aqui, tá vendo? Mas tá rodando a pecinha lá dentro. Então, nós vamos ter que enfiar a mão lá por dentro e tal. E a gente precisa sair daqui, né, velho. Pôr o carro num lugar mais tranquilo. Porque aqui tá um tumulto danado. Caminhão passando aqui toda hora. Olha só. A gente vai ter que colocar o farol de neblina também. Né? Mas é isso aí, velho. O carrinho tá alinhadinho, né, galera? Olha só. O carrinho tá filézão. Parece que ele nunca teve retoque de pintura. A pintura dele, pelo que a gente viu aqui, é 100% original, velho. Pneu não tem, não. Olha aí. Olha os pneus. Nem formiga de chuteira não sobe. Olha aí. Nossa senhora. Horrível, horrível. Deixa eu ver se os pneus são originais dele. Não, né? É 42ª semana de 2020. Não, os pneus não são originais não, mas não. Também, né, velho. 49 mil quilômetros. E o pneu tá, tá... Como se diz? Cada um de um... De um gosto, velho. Não tem jeito. Cada um... Um tá com o Godiela, a traça com o Pirelli. Tem pra todos os gostos aqui. Vamos resolver isso aí. Colocar quatro pneus zero. Vou ver se eu aproveito essa... Olha aqui, rapaziada. Pneu de 2005, velho. De 15ª semana de 2005. Esse pneu aqui é até perigoso rodar nele, hein? Vou trocar isso aí. Urgente, velho. Urgente. Esse pneu aí tá igual um... Aqui, ó. Quer ver? Esse aqui. Esse aqui já é de outra... De outro... De outro rolê já. Esse aqui nem data de fabricação tem, né? Cadê? Não tem, não. Nossa, velho. Cada coisa que a gente vê... Esse aqui é o quê? Esse aqui é sujeira. Beleza. Muita coisa aqui é sujeira, velho. Acho que antes de mais nada... Vou falar aqui, ó. 2016. Tá, velho. Cada pneu é de um rolê. Cada pneu... Tá parecendo que o cara foi... O cara que andava num carro... O pneu ia quebrando e ele ia... O pneu ia estourando e ele ia comprando um na borracharia usada. E vai... O pneu de 2005, velho. Esse carro tá sem step. Mas como a gente vai por roda de liga... A gente vai tirar uma dessas rodas e deixar no step. Pegar o pneu melhorzinho aí e o mais novo que tiver e deixar lá pra step, né? E no mais, é isso aí mesmo. Bom, então, velho. Acompanha aí. Sei que vocês curtem esses conteúdos aí de carro de leilão, né? Vamos... Mais um carro aí que a gente tem a missão de voltar ele pra vida, né? Reviver esse carro. Igual eu falei, não é um projeto meu, né? Mas vamos tá aí com ele disponível pra fazer conteúdo. Aí já deixe nos comentários também o que vocês querem ver desse carro. Se tem alguma coisa aí em específico que vocês querem ver, né? Velho, seguinte. Esse carro, igual eu falei, não vamos poder gastar muito nesse carro. Até pra ficar uma coisa viável também, né? E não é o intuito. O intuito do carro é justamente ter um carro aí barato pro dia a dia aí. Bom, né? Ô, mas ele tá bom, velho. Olha só, galera. Tudo alinhadinho. Não tem nada de repintura. Carta filé. Ele tá precisando de um trato, de um dono, de um carinho, né? Trazer ele pro canto e chamar ele de meu nego. Aí. Tudo filézinho, velho. Eu funcionei, ele funcionei, né? Vocês viram ele funcionar, viu? Então é isso aí. Fechou. Bora. Vamos acompanhar o que vai dar mais essa novela aí. E aí, o que vocês acharam no Fordão? Tem coragem de comprar um carrinho desse no leilão? Acho que compensou, velho. Então é isso. Inscreva-se no canal. Tem dois vídeos por dia. Vídeo novo todos os dias. Conto muito com vocês. E aguardo vocês aqui no próximo vídeo daqui a pouquinho. Fechou? Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma